E esteve aqui Na terra a raiz de Davi O Messias prometido Na terra se encarnou Mas o rei Ajeitaram Não aceitaram Ouvirão e não crerão Ouvirão e não entenderão Quem és? Quem és? Ouvirão e não crerão Ouvirão e não entenderão Quem és? Quem és? Quem és? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E esteve aqui Na terra a raiz de Davi O Messias O Messias prometido Na terra se encarnou Mas o rejeitaram Mas o rejeitaram Mas o rejeitaram Ouvirão Ouvirão e não crerão Ouvirão e não entenderão Quem és? Quem és? Quem és? Ouvirão e não crerão Ouvirão e não entenderão Quem és? Quem és? Ouvirão e não crerão O Messias enviado por amor a nós Quando Ele vem cadeias são quebradas Quem és? Quem é esse? Quem é esse? O Messias enviado por amor a nós Quando Ele vem cadeias são quebradas Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que vem sobre as nuvens Quem é esse que vem saltando os montes Tu és o Senhor E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Envia-nos, Senhor E capacita-nos, Senhor E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Envia-nos, Senhor E capacita-nos, Senhor E capacita-nos Até que toda a terra exalte-me Vem Até que toda a terra exalte-me Vem Até que toda a terra exalte-me Vem Jesus 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 Até que toda a terra clara-me Osana Vem Quem é esse que vem sobre as nuvens Quem é esse que vem saltando os montes Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus Quem é esse que vem sobre as nuvens Quem é esse que vem saltando os montes Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus É, Messias prometido Que em breve voltará Que em breve voltará Jesus, Jesus Como ouvirão Como ouvirão se não há quem pegue Como pregarão se não forem enviados Envia-nos, Senhor E capacita-nos E esteve aqui Na terra a raiz de Davi O Messias O Messias O Messias O Messias O Messias